Divino Criador Olorum, Pai Ogum, neste momento em que a dor nos faz elevar o pensamento à voz e nosso coração pulso à vida que o Senhor generosamente nos concedeu, agradecemos o rumo que gentilmente nos indicastes, a segurança e o conforto de poder pedir e encontrar respostas a tudo o que em justa medida nos tem desotorgado de acordo com a lei maior. Amado Pai Ogum, pedimos a vossa bênção e proteção, que a vossa espada corte todos os males que porventura estiverem em nossas vidas, as doenças físicas, os cordões energéticos negativos. Divino Guerreiro, pedimos vossa proteção para nossos corpos físicos e espirituais, que nossos inimigos nos olhem, mas não nos vejam. Seja sempre para nós o guia que nos impulsiona pelos caminhos da lei, da honestidade, do trabalho, da verdade e da fé. Vós sois meu aliado no combate às minhas inferioridades, mensageiro de Oxalá, filho de Olorum. Senhor, vós sois o domador dos sentimentos espuros, depurai com vossa espada e lança minha consciente e inconsciente baixeza de caráter. Ogum, meu irmão, amigo e companheiro, continuai em vossa ronda e na perseguição dos defeitos que nos assaltam a cada instante. Ogum, Senhor da noite e do dia, e Pai de todas as horas boas e mais, livrai-nos da tentação e apontai o caminho do nosso eu. Vencedor contigo, descansaremos na faz e na glória de Olorum. Ogum, Ogum e Patakori, Ogum. Ogum, Dile, Papá, Ogum, Mejê, Ogum, Maie, Pará, Ogum, Enê. Ogum, Dile, Papá, Ogum, Mejê, Ogum. Legenda Adriana Zanotto